Oi, aqui quem fala é o Gabriel e nesse vídeo eu quero compartilhar com você por que eu tô abrindo a minha caixa preta com todos os meus cursos, todos, todos os cursos que eu gravei até hoje por R$197,00 pra você que tá assistindo esse vídeo. Ontem a gente teve um encontro aqui com o grupo de Mastermind e nesse grupo de Mastermind eles me perguntaram Gabriel, o que que tu tá fazendo com todos os teus cursos? Tu não vende mais os teus cursos? Tu não divulga mais os teus cursos? E eu simplesmente disse que não e eu já já vou te mostrar um pouco da nossa empresa aqui aqui a gente tem uma sala de reunião, eu já já vou dar um giro com você. E aí ontem a gente fazendo esse encontro, eles me perguntaram isso e eu realmente perguntei, por que hoje eu não divulgo mais os meus cursos? E então eu decidi abrir todos os cursos que eu já lancei desde o Vídeo Tráfego 300, desde o curso de Audiência Autêntica desde o curso YouTube para Negócios, os cursos que ensinam a fazer anúncios no YouTube anúncios através do Google AdWords pra YouTube enfim, eu vou mostrar na tela do meu computador já já todos os cursos que eu tenho e eu resolvi então abrir como se fosse uma espécie de caixa preta todos os 12 produtos que eu tenho, todos os 12 cursos que o Gabriel Hockenbach já criou na vida dele por R$197,00 pra você. Então por esse motivo, por estar aqui tocando a stage hoje e não mais produzindo os meus treinamentos eu achei justo fazer isso e abrir como se fosse a minha caixa preta com todos os meus cursos. Então seja muito bem-vindo aqui pra minha caixa preta que é a minha área de membros, onde eu tenho todos os cursos que eu já gravei até hoje. Você pode ver que aqui é o querodecolar.com barra cursos e onde estão todos os treinamentos. E um dos treinamentos que eu gravei que foi a Audiência Autêntica nesse curso aqui eu ensino como, o que você deve fazer pra construir uma audiência autêntica uma audiência que vai amar o que você fala, o que você faz, o que você vende. Ela vai amar. Olha só, inclusive tem uma avaliação bem legal aqui. 46 avaliações, caramba! Nem eu sabia que tinha tantas avaliações. Então esse treinamento, ele te ensina isso. Como construir uma audiência autêntica. Desde como agir no seu nicho, desde como definir avatar em 30 segundos, que é uma estratégia muito legal de avatar. Eu fiz de noite esse curso, então você pode ver que eu estou com uma carinha de sono, tá bem? Mas esse aqui é o treinamento Audiência Autêntica, tá? Ele tem todas as aulas possíveis que vai te ensinar. Elas vão te ensinar como construir essa audiência que vai comprar tudo que você quiser, tudo que você vai lançar pra ela de valor por ser uma audiência autêntica. Depois tem esse treinamento aqui que é o Webinar e o YouTube Ads que é uma aula só, onde eu ensino exatamente como, quais são as melhores táticas, as melhores estratégias pra fazer um anúncio do YouTube do zero em apenas uma única aula, que é essa aula aqui, o Webinário YouTube Ads. Você vai ter acesso adquirindo a Caixa Preta hoje, tá? Só o Audiência Autêntica, se eu não me engano, eu já vendia ele por R$197,00 na época que eu estava vendendo, ok? YouTube Marketing, o treinamento que eu lancei que ensina a configurar toda a parte de YouTube, tá? A gente pode ver os módulos aqui. Então eu falo sobre por que estar no YouTube, como criar conta, as configurações de um canal no YouTube, toda a parte de criação aqui de vídeo, posicionamento, lá lá, toda a parte orgânica de um canal no YouTube, como você fazer nesse treinamento YouTube Marketing. Depois a gente tem aqui o treinamento YouTube pra negócios. O treinamento YouTube pra negócios hoje, ele consta com aproximadamente 2 mil alunos, tá? E aqui tem toda a estrutura das aulas. Se você quiser ir dando pause pra olhar quais são as aulas que tem em cada um dos treinamentos, pode ir dando, tá? Então, esse aqui era o módulo 1, já abriu o módulo 2, você vai ver a quantidade de aulas que tem aqui do módulo 2, todas as aulas que ensinam tudo, tá? Desde storytelling, como gravar, como editar, como fazer toda a captação de vídeos e tudo mais, é ensinado aqui no módulo 2. No módulo 1 eu ensino a criação do canal e tudo mais. No módulo 3, a parte de como você fazer SEO no YouTube, então tem toda a estrutura de SEO no YouTube aqui. No módulo 4, a parte de anúncios no YouTube. No módulo 5, algumas aulas bônus, tá? Que eu dou aqui, mostrando Hotmart, mostrando Edu, mostrando algumas plataformas. Eu coloquei o módulo extra, tá? Que eu não conto pra quem adquire, a pessoa só vê aqui dentro. Treinamento YouTube pra negócio, ele vale R$497,00. Então, você vai ter acesso também por R$197,00 agora, como é a minha caixa preta. E toda a parte aqui de bônus, tá? Então, tem vários bônus aqui dentro do YouTube pra negócio também. Você vai pausando aí pra você ver tudo que tem de bônus. E tem mais um outro curso que eu coloquei aqui dentro, que é o curso Super Leads Machine, que é do meu amigo Douglas Almeida, que ele disponibilizou pra quem adquiriu o YouTube pra negócio. Então, tá tudo aqui dentro do treinamento YouTube pra negócio. Depois tem o produto digital do zero, pra você que quer entrar nesse mercado de criação de produto digital. Todas as aulas aqui. Vamos pegar uma aula qualquer. Nessas aulas eu ensino o passo a passo do que você deve fazer pra criar um curso seu, tá? Um curso, um treinamento. Você passar a ensinar as pessoas através do conhecimento que você tem, você ensinar essas pessoas e monetizar em cima disso, tá bem? Então, esse é o treinamento produto digital do zero. Estou gravando meio rápido aqui. Depois que você adquirir, você vai ter acesso a todas... Opa, sai fora. Depois que você adquirir, você vai ter acesso a todas essas aulas. Enfim, eu ainda vou te dar uma garantia que se você não achar que valeu a pena o seu investimento, eu devolvo o seu dinheiro quando você fizer a inscrição na Caixa Preta. Aqui, eu entro um pouco mais a fundo nos detalhes de como fazer um anúncio no YouTube. Então, tem o YouTube Ads em três passos. Pra você que quiser amadurecer um pouquinho, dar um passo um pouquinho além. Então, nessa parte eu ensino isso. Como fazer um anúncio no YouTube em três passos. O YouTube Ads, como em si, ele tem toda a parte agora assim de planejamento, somente de um anúncio no YouTube. Então, você vai ter tudo aqui que você precisa pra fazer anúncios no YouTube. Depois disso, deixa eu voltar... A gente tem aqui o treinamento... Só a parte dos bônus do Video Tráfego 300. Então, a gente vai ter aqui anúncios arrasadores, tá? Esses anúncios arrasadores a gente tem com o Thiago Tesman. Deixa eu ver aqui. Tá aqui o Thiago. O Thiago Tesman, ele dá uma aula de 20 minutos aqui sobre como criar anúncios arrasadores no Google, tá bem? E no YouTube. Então, todas as headlines, tudo que você precisa pra criar anúncios arrasadores. Aqui, bônus extra, tá? Eu coloquei aqui toda a parte de remarketing no YouTube. Então, tem toda a parte de remarketing com o Leonardo Zanetti. Vencendo em Vendas é um bônus. O Pereira Vencendo, que te ensina a vender. O bônus três de tributação pra afiliados e produtores. Então, como você fazer toda a parte de tributação pra ter um negócio legal. Como perder o medo de falar pra câmera com o meu amigo Maico Oliveira, tá? Eu lembro desse bônus aqui. O Maico deu uma super aula exclusiva que você só tem acesso aqui dentro desse treinamento. Que foi sobre como perder o medo de falar pra câmera. O Maico é muito legal. Ele te gravou isso aqui num hotel, tá? Depois disso, a gente tem aqui os cinco pilares de uma marca pessoal forte. que é do meu amigo Otto Alvarenga, tá? Ele ensina como você criar uma marca pessoal pra você conectar com tudo isso de construção de audiência e tudo mais. Depois disso, e-mail marketing altamente conversivo com o meu amigo Felipe Pereira. O Felipe ensina como fazer estratégias de e-mail marketing aqui pra você vender mais. Elevando a produtividade com o Ramon Tesma. Nossa, o Ramon deu uma super, hiper, mega aula aqui de como você ser mais produtivo. E olha onde a gente gravou essa aula. Dentro do carro, num dia que a gente tava saindo, a gente tava indo de Florianópolis pra Criciúma. Eu tava no carro com o Ramon e disse Ramon, vamos gravar um bônus de produtividade. Enquanto a gente não desperdiça esse tempo, a gente passa, então, a aproveitar esse tempo que você tá dirigindo e grava uma aula. E ele gravou essa aula aqui de extrema boa vontade. 32 minutos falando sobre produtividade enquanto a gente tava dirigindo e não tava perdendo tempo. Então, essa aula é muito perfeita, cara. Você vai amar, amar muito essa aula aqui. Depois, o e-book. Os segredos das vendas altamente conversivas, tá? Então, tem toda a parte aqui de como você vender. Você tem mais vendas através do e-book. Então, como você melhorar a sua cópia e tudo mais. E eu te dou 100 modelos de thumbnail pra você usar no seu canal no YouTube, pra você usar aonde você quiser, tá bem? Então, você tem todo o direito pra receber todos esses bônus aqui, fazendo a inscrição na minha caixa preta, na caixa preta dos treinamentos do Gabriel Hockenbach. Vou voltar aqui, te mostrar agora o Vídeo Tráfego 300, que é o meu principal treinamento, tá? Esse aqui é o treinamento que eu mais tenho orgulho. Esse treinamento que ele foi vendido por R$2.500,00 no lançamento dele, que eu fiz em 2015. R$2.500,00, nesse treinamento tem toda a estrutura, claro que, só pra deixar claro, pra não, ah, Gabriel, mas você vendeu por R$2.500,00 e agora você tá vendendo por R$197,00 o acesso ao mesmo conhecimento. Por quê? Na época, eu fazia todo o acompanhamento da execução do que era ensinado aqui dentro. Por isso que tem tantos depoimentos, tantos alunos, se você botar Vídeo Tráfego 300 no YouTube, você vai entender o que eu tô falando, tá bem? Então, módulo de planejamento, módulo de produção de vídeos, módulos de YouTube, módulo de Facebook, só um módulo de YouTube, eu vou abrir aqui pra você, tem toda a estrutura pra você ir pro YouTube. Somente o curso Vídeo Tráfego 300, ele vale, cara, 10 vezes mais do que o R$197,00, você vai pagar pra fazer a sua inscrição na Caixa Preta do Gabriel, tá? Eu gostei desse nome, Caixa Preta do Gabriel, foi os meninos que deram ideia do nosso encontro do Mastermind de ontem. Tá bem? Então aqui, meu treinamento Vídeo Tráfego 300, não preciso falar mais nada, o treinamento ele já fala por si só. Depois disso, a gente tem aqui a fórmula das entrevistas, cara, esse treinamento eu gravei junto com o Rafael Lessa, um grande irmão e amigo meu, e nesse treinamento ele é pra você que quer começar a fazer entrevistas, tá? E por algum motivo as aulas estão na ordem invertida, a primeira tá aqui embaixo e a 11 tá aqui em cima, mas tá tudo bem. Esse conteúdo, ele é muito poderoso, sério, muito poderoso pra quem quer construir uma audiência, pra quem quiser fazer vendas, ele ensina como fazer entrevistas, ponto, simples. E é o melhor curso de entrevistas que eu já vi da minha vida, de verdade. Porque pegou o conhecimento que o Rafael tinha e o conhecimento que eu tinha, a gente sentou e passou um final de semana elaborando toda a estrutura desse curso, que no final a gente tá aqui disponibilizando. Eu conversei com o Rafael já há bastante tempo atrás, ele hoje não tá mais focado no marketing digital, e ele deixou esse treinamento então pra que eu pudesse disponibilizar pros meus alunos e hoje eu tô disponibilizando aqui dentro da caixa preta também. E tem toda a parte de edição no Sony Vegas, edição no Premiere, edição no Camtasia, tudo aqui dentro do curso Fórmula das Entrevistas, tá bem? Depois disso tem o videotráfico ao vivo em 2015, cara, com palestras incríveis. Por exemplo, vamos lá, uma palestra aqui. Essa palestra você vai chorar, que é do Leandro Aguiarri, aonde o Leandro Aguiarri me conta sobre como ele faz os estudos de caso. E olha que louco, cada palestrante tinha 40 minutos. O Leandro foi lá e subiu no palco e ficou 2 horas e 10 minutos, pelo menos, dando a palestra dele. Mas o conteúdo é muito rico, é todo o conteúdo, de todas as palestras. Ana Tex, Camilo Coutinho, o Dan, o Tom e o Ed, ó aqui os estudos de caso, o Leandro mostrando como ele faz os estudos de caso. Foi a primeira vez na vida que ele abriu em um evento como fazer um estudo de caso. Então, o Dan, o Diogo Cacheta, Fagner, Felipe Pampré, Liege, o Luciano, o Léo, o Leandro, o Maicon Oliveira, enfim, tudo aqui pra você, como agora você vai ter acesso ao fazer a sua inscrição na Caixa Preta do Gabriel. Tá bem? Caixa Preta do Gabriel ficou legal. E o último curso tem aqui, os vídeos irresistíveis. Como você produzir vídeos que são altamente irresistíveis. São 5 aulas de como produzir vídeos irresistíveis. Qual conteúdo você deve falar pra tornar os seus vídeos irresistíveis. Tá bem? Então, eu falo sobre tudo isso aqui dentro desse treinamento. E seja muito bem-vindo, então, à Caixa Preta do Gabriel Wackenbach. A minha proposta pra você é a seguinte. Eu vou só tirar porque essa foto ficou, esse print ficou um pouquinho estranho. Vou deixar aberto aqui enquanto eu falo o restinho com você. Clica no botão que tá aqui abaixo, provavelmente é um botão laranja, porque eu amo botões laranjas. Clique nesse botão ou acesse aí gabrielwackenbach.com.br Barra Caixa Preta, tudo junto. gabrielwackenbach.com.br Barra Caixa Preta, se você não tá nesse link. Se você já tá nesse link, clica no botão laranja. E adquire por R$197,00 o acesso a todos os meus treinamentos. Todos os meus cursos. Todos os cursos que eu, Gabriel Wackenbach, já produzi até hoje. Se você não gostar, cara, você tem sete dias, tá? Eu vou dar sete dias de garantia. Fuça, mexe, assiste todas as aulas que você puder aqui dentro. E se você não gostar de qualquer coisa, devolva o teu R$197,00. Mas é o seguinte. Olha pra isso aqui como uma base de conhecimento. Uma base de conhecimento sólida, que vai te ensinar a atrair mais clientes, a vender mais. Vai te ensinar marketing digital com vídeos. Vai te ensinar a construir audiência, que vai comprar tudo que você lançar. Vai te ensinar a criar um produto digital seu. Onde você vai aprender com os principais palestrantes, hoje, de marketing digital e vídeos do Brasil, dentro da parte do videotráfego ao vivo. Ah, você vai aprender a fazer entrevistas, a criar vídeos irresistíveis. Tudo isso aqui dentro desse treinamento. Minha dica. Adquire agora, assiste as aulas que você quiser. Escolhe qualquer curso. Quando você acessar, vai estar assim, todos os botões verdinhos aqui. Você vai acessar os cursos, assiste as aulas durante sete dias. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, tá bem? Essa é a melhor proposta que eu posso fazer pra você. Abrir todos os meus cursos, todos, 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 que somados, eles passariam tranquilamente de seis mil reais. Se eu fosse vender cada um deles separadamente, como no passado eu já vendi, mas que agora tá aqui disponível pra você. Por esses momentos, eu não sei até quando eu vou deixar isso aberto, mas por enquanto, e de verdade, tá aqui aberto pra você, por 197 reais, a minha caixa preta. Faça sua inscrição e eu te encontro aqui dentro. Você vai receber um e-mail com todos os dados do curso, de todos os dados. Na verdade, você vai receber um dado de acesso, que vai acessar toda a caixa preta e vai liberar todos os cursos instantaneamente pra você. Grande abraço! Compra agora, eu te encontro aqui dentro. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro em sete dias.